que é um braço do Hospital do Amor de Barretos, ia fazer uma caminhada do idoso. Aí eu entrei em contato, descobri a menina, ela abriu para outros municípios estarem participando dessa caminhada do idoso e eles distribuíram camiseta, boné, um protetor solar e durante todo o dia teve atividade voltada para o idoso. É o Hospital do Amor de Barretos, de um braço que é em Jales. Eu falei, olha lá, está lá, teve distribuição e eles convidaram todos os municípios que quisessem estar junto com eles estarem participando. E aí eu imediatamente entrei em contato com o nosso educador físico de Jales, que é o Idair, falei, aproveita e entra junto. E aí ele se juntou a eles para fazer uma grande caminhada nesse dia. Pode passar? Aqui alguns municípios, Santa Fé do Sul fez um convite para a atividade de comemoração ao dia do idoso. Olha, Dolcinópolis, Indiaporã, todos eles fizeram seu próprio cartaz. O Dolcinópolis estava lá, né? Estava, Dolcinópolis, Indiaporã, estavam. Aqui, ó, é o Santa Clara do Oeste. Eles levaram os idosos para uma atividade no dia do idoso. Esse lugar é fantástico para se conhecer. É maravilhoso. E é um município bastante pequeno, uns 4 mil habitantes. E tem esse Termas. É maravilhoso, gente. Santa Clara do Oeste. É pertinho de Santa Fé do Sul. Quase Aracatuba, né? É maravilhoso lá. Até meu netinho e meu filho vão para lá, que ele vai fazer dois aninhos. Eles vão passar lá no final de semana que vem. É, porque ali é uma região dos lagos, né? Os grandes lagos, a região. Que é o Rio Grande e o Rio Paranaíba, que forma o Paranazão. Lá, então, é uma região de muita água. No treinamento, aí nós vamos, Jônia. Vamos aí. Vamos te ir. É muito bom. É só para falar com o interlocutor. Aqui é o município de Macaubau. Fabiano. Fabiano, que é a Marielle. Olha eles, né? Todos com camiseta do Agita Macaubau. Eles têm a camiseta. Esse aqui... Ah, esse aqui é Santa Fé do Sul. Essa menina é fantástica. A Silvia, japonesinha. Ela faz um movimento muito grande. O Agita idoso de Santa Fé. Pode passar? Aqui é Santa Fé de novo, fazendo a dança circular. Aqui é Mesópolis. É um município muito ativo. Eles fizeram forró, fizeram sorteio. Eles trabalharam muito no Agita idoso. Aqui, ó. Fizeram as... Olha lá. O segundo forró do idoso. E deram para cada um... É, terceira idade. Pode pedir essa medalha porque eu preciso. Tá. Vou pedir para eles. O Agita idoso, olha lá. É verdade? É verdade? Medalhinha mesmo. Deram para todos. Não. Era medalha mesmo. É verdade? Tá. Hum, que boa ideia. Aqui é... Olha, para minha surpresa. O município de Cardoso. Cardoso era um município totalmente apagado. Foi o Misael, aquele careca, que ele é professor de capoeira. Ele hoje está com uma atividade muito grande em Cardoso. Aqui é um... Foi no dia do idoso, fazendo atividade na rua com os idosos. E aí, foi para São Pedro? Foi. Foi. Misael foi. Misael. Foi para São Pedro. Aqui é Monções. Tá vendo que eu falei para vocês que Monções fez a dança circular. Olha lá. Prefeitura, vida longa, vida ativa. Dia Internacional do Idoso. Fizeram a caminhada. Foi quando teve a dança circular que ela chamou a Lilian, né? Lilian. De Arasatu. Liliana. Ela foi lá. Aí, dança circular deles. Aqui um grupinho. Aqui, deixa eu ver. Em Diaporã. Em Diaporã. Aqui é São João de Iracema. A Lauagita, São João de Iracema. É um município pequenininho. Infelizmente, a gestora aposentou, que era uma... Que dava todo o apoio. Eu acho que a próxima que vai entrar também vai dar. Quem foi? Foi a fisioterapeuta de São João de Iracema. Pode passar? Aqui é um outro município, que eu não me lembro qual deles que fez. Acho que foi em Diaporã também. Pode passar? Aqui é um município pequenininho, Guarani do Oeste. É o Marcos, que dançou comigo o tempo inteiro lá do baile. O Marcos, ele dançou muito comigo e a gente se enturmou. O mocinho de tudo. Tinha acabado de casar há três meses. A gente brincou muito com ele. Porque ele saiu da lua de mel e foi para o Agita, em São Pedro. O Marcos, com as idosas, eles fazem caminhada. Pode passar? Ah, então, ele fez essa atividade com os idosos. Os outros todos gostaram, com o bambulei, com a bola. E aí ele acabou socializando para todos. Todos estão fazendo. Pode passar? Aqui é um outro município, que eu não me lembro o nome agora. Fazendo atividade física no dia do idoso. Pode passar? Ah, esse aqui é Fernandópolis, no Outubro Rosa. Embora o gestor não deixaram eles participarem lá de São Pedro, porque diz que tinha outras atividades, eles continuam. E aqui tem um videozinho, mas acho que não precisa passar Outubro Rosa. Aí. Aí eu fiz tudo. E aqui tem um videozinho, mas acho que não precisa passar Outubro Rosa. E essa campanha é até para as mais novas. E o filho é um beijão, agora prepara-se. E nunca fez uma mulher aqui, é como fazer. Se já faz mais de um ano, tem que refazer. Vamos tentar contra o câncer, mas temos poder. Se quiser parar. Se quiser parar. Se quiser parar. Isso aí foi Fernandópolis. E aqui, para minha surpresa, era um município que não participava, estava lá, né? E hoje vai estar também, vai estar com a gente na ouvidoria. É o município de Estrela do Oeste. Será que dá para passar? Tem um videozinho. Não sei se... Aí. Cadê essa tênis? Eu parece que eu gosto até mais dessa, Cidinha. Como é gostoso, não é? Estrela do Oeste. É uma fisioterapeuta e uma educadora física. E a Bárbara. Então, tudo que eles aprenderam lá, eles estão multiplicando lá. Foi muito bom, né? E aí, o que mais desejamos, né? Fazer a prática da atividade física, combater o sedentarismo, né? Como, para quem e quando, né? Eu acho que para todas as idades, né? Tudo foi muito bom. Eu não tive nenhum, nenhuma, assim, falar o que eu não gostei. A única coisa que, às vezes, alguém comentou foi aquele momento que a gente teve numa sala. Lembra que a gente foi... O único senão foi aquele que eles comentaram. Do resto, pedindo, pelo amor de Deus, nós vamos ter que voltar e fazer muita atividade física, porque engordamos. Engordamos? É. Não, quem estava no termo de diário não sofreu disso. Não. Então, eu acho que tudo. A única coisa foi aquele momento, mas depois disso daí, todo mundo veio feliz no ônibus, estava feliz, estão perguntando tudo se vai ter 2020. E por você tem ou não tem? Tem. Mesmo porque depois eu posso estar saindo. Não, não começou. E daí eu... Você sai mais volta, Cidinha. Não tem jeito. A gente não sai de você, a gente faz igual fez carro. É. É. Coitado. Tem que se aposentar e a gente não tem. Então, eu acho, Júnior, que não teve. A única coisa foi isso, porque o pessoal veio maravilhado. E logo depois eu fui para todas as CIR e perguntei para os gestores quem foi para São Pedro, se eles voltaram e deram uma... falaram. Todos os gestores falaram que eles falaram maravilhas e que se tiver novamente vão liberar os que ficarem, porque muitos vão ficar, porque vai ter muitos prefeitos que vão para a reeleição. Então, aqueles que ficarem e ganharem a nova eleição vão continuar com os mesmos gestores. Os que trocarem, aí é um trabalho da gente voltar para a CIR e fazer... É 21. É 21. 21. Então, 20 ainda nós estamos com os mesmos. Muito bom, gente. Vocês já estão me convencendo. Muito bem. Bom, enquanto eu só tiro o microfone. Obrigada, Cidinha. Eu vou pedir para o Rafael só explicar para vocês esse questionário. Tchau. E aí ele vai passar...